É isso aí galera, eu sou o Brinho, estamos aqui na São Paulo pra quem diz com mais uma maluca, vamos conhecer ela, a Júlia. Olá, Júlia, tudo bem? Tudo bem, nervosa. Nervosa? E já eu tive essa ideia maluca de vir soltar? Um sonho, um sonho se realizando. É isso aí, arrastou alguém junto? Não, não consegui. Não conseguiu? Não. Então é isso aí, partiu pra essa aventura? Partiu. Vamos subir? Vamos. É isso aí, vamos lá, Júlia, a aventura dessa maluca, galera, começa lá em cima, 12 mil pés de altura. Espera aí, bom. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É isso aí, ó, decolagem autorizada, partiu. É isso aí, ó, decolando, agora eu tenho mais volta, hein? Vamos voltar só de paraquedas, beleza? E aí, Júlia, tudo bem? E aí, curtiu o passeio? Já descobriu a altura que nós estamos? E aí, mil pés, aí, metade do caminho. E aí, ó, isso aí, partiu, pronto. Vamos pra 12? Vamos lá. Vamos lá, isso aí, para que a ponta, Júlia. E aí, ó, decolagem autorizada, 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 Obrigada. Curtiu, só? Curti, muito bom. Isso aí, galera, Deixa eu ir só mostrar a vida aí, ó. É nossa. E aí, qual a página mais curtiu? A Bessida. Ai, meu Deus. É isso aí, recomenda? Recomendo super, super, super. Chama uma galerinha de casa para me soltar. Pode vir, gente, que vale muito a pena. É isso aí, galera, faz igual essa maluca aí, ó. Vem soltar, São Paulo, pra quem diz, né? Uh! 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 Uh!